Música Acorda meu Rio Grande, traz de volta tua alegria O futuro tá chegando, vem nascer um novo dia Pra Federal 1977, quero Maurício é o que o povo pede Em cada canto, em cada rua, eu quero nossa gente mais feliz e mais segura Deu pra ti baixo astral, o futuro promete, agora é Maurício 1977, novas ideias, um novo início O Rio Grande agora é Maurício, novas ideias, um novo início Pra Federal agora é Maurício, novas ideias, um novo início O Rio Grande agora é Maurício, novas ideias, um novo início Agora é Federal, Maurício Música